Meus amigos, eu sou Edu Lobo e eu estou aqui para falar de um grande parceiro que eu tive, Antônio Carlos de Brito, mais conhecido como Cacazo. Cacazo era um excelente poeta, além de letrista, claro que existe uma diferença nisso. Então, muitas das canções que nós fizemos juntos, ele me mandava o poema, que na verdade acabava virando uma letra, e eu fazia uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer, não gosto muito de fazer, que é colocar a música em cima de palavras já prontas. Isso me aconteceu uma vez quando eu tive um projeto, que eram vários compositores musicando poemas do Fernando Pessoa, o que era pior ainda, porque para quem eu vou telefonar para fazer um pedido de uma mudança? Não tenho ninguém, e eu tenho que respeitar o que tiver, não posso mexer em coisa alguma. Enfim, bom, só para dar um exemplo de como a gente fez um período de tempo intensamente, essa parceria, esse disco que está na minha mão, Camaleão, tem 10 canções, são 10 faixas, e 60% do disco, ou seja, 6 faixas tem letras do Cacazo, Lero Lero, Coração Noturno, Canudos, Sanha na Mandinga, Branca Dias, que acabou virando tema de uma peça de teatro, e Descompassado, 6 canções, Minhas com Cacazo. E é isso, voltando a falar nele, ele era um excelente poeta e também letrista. É complicado essa divisão entre o que é poesia e o que é letra e tal, enfim, tem gente que não gosta de ser chamado de poeta e outras pessoas que não são tão poetas assim, exigem que sejam chamados de poeta. Mas o caso do Cacazo é muito simples, ele era um grande poeta e um ótimo, excelente letrista. E o nosso trabalho, espero que tenha ficado aí no coração das pessoas, é só isso que eu tenho que dizer. Muita saudade dele e tchau para vocês. Muita saudade dele e tchau para vocês.